Música Está entrando no ar o programa Mulheres em Destaque Com socorro mudança, curiosidades, saúde e bem-estar Moda e estilo, beleza na TV, eventos e personalidades Programa Mulheres em Destaque Mulheres de Verdade Marcelo, quando fala em dependência química, essa parte aqui Seu nome é muito forte na nossa cidade, até porque você foi o pioneiro praticamente Na parte de resgatar vidas, esse carinho que você tem com esses dependentes químicos Mas me fala uma coisa, como você está se sentindo hoje Marcelo? Nos 15 anos da sua associação e assim aqui no Falcone, casa lotada Olha, eu vou em muitos eventos, faz muito tempo que eu não vejo um evento com tanta grandiosidade Com tanta gente, com tantos empresários, tantos políticos presentes igual esse seu Qual o segredo Marcelo? Ah, o segredo é o que eu te falei, é fazer o certo, não se deixar levar, às vezes no momento de fraqueza e até mesmo se iludir É você tentar cada vez mais melhorar a qualidade do seu trabalho Eu confesso que eu não esperava esse público todo, eu fiquei até um pouco assustado, até faltou umas mesas aí Mas graças a Deus tudo se encaixou e eu acredito nisso, que a melhor maneira de ter esse trabalho É você não desviar o seu caminho, é você fazer uma política social e não uma política partidária Exatamente, só que Marcelo, qual o papel, você está aqui hoje, sua esposa, sua mãe, seu pai Qual o papel da família com relação ao dependente químico? Porque muitas famílias não aguentam mais, chutam o balde, mas outros permanecem ali firmes Qual a importância da família no resgate desses dependentes químicos? Olha, a família é muito importante, a família hoje é o grande problema da sociedade Porque a família deixou de assumir a responsabilidade com a criação dos filhos A família joga os filhos para as escolas, a família joga o filho para a rua e não assume a responsabilidade Então é muito importante que a família seja responsabilizada sim E que participe no tratamento, que participe na recuperação dessas pessoas Isso é fundamental Então se não tiver o apoio da família, fica muito mais difícil Marcelo, só que agora sim, como eu te falei A sociedade de Peruíbe, olha, foi um comparecimento assim, bem grande Agora eu gostaria que você mandasse o recado hoje Nos 15 anos da Associação Padre Leonardo Nunes, né? O seu recado para os colaboradores, para as pessoas que esses anos tiveram com você Para os dependentes químicos que passaram lá, para as pessoas que você resgatou nesses 15 anos Eu queria que você mandasse um recado hoje para essas pessoas e para os seus colaboradores Olha, o recado que eu dou é bem simples, né? Faça o certo, não se deixe iludir Eu estou aqui hoje, né? Com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com o meu filho Não se iluda pelo simples Não se iluda pelo caminho da vaidade Vá pelo caminho da honestidade e pelo caminho da sinceridade As coisas demoram, mas elas vêm Esse é o segredo de você ter tanta credibilidade na nossa cidade? A sinceridade? Isso é importante? Eu acho que, eu acredito que sim Todos aqui me conhecem, os políticos, eu não tenho Eu não sou filiado a nenhum partido A minha entidade não exerce uma política partidária Eu apoio sempre o governo que entra Eu nunca faço oposição Porque, assim, eu não jogo com a política Eu jogo com a população Então é assim, todos os governantes que passaram, que estão aí Todos eles sabem disso E eu converso igual com todos Hoje nós tivemos presentes aqui pessoas que estão na situação Pessoas que estão na oposição E todos são meus amigos E assim, seja qual for o político que venha a ocupar o cargo Ele também tem Ele sabe que ele tem o Recanto Vida, a associação Como um espaço aberto pra ele Ele sabe, porém, que assim Não vá lá fazer política Vá lá fazer social Então é isso que é importante E que os governantes que estão aqui Enxerguem tudo o que está acontecendo E dê um voto de confiança Nos serviços que tem na cidade Porque hoje nós temos muitas entidades na cidade Que precisam do apoio do município E existe uma lei hoje Que o município pode comprar o serviço dessa entidade Entidades passam sufoco Porque, às vezes, o município não quer aplicar isso Então os governantes ficam esse recado Usem o serviço das entidades que tem em Peruíbe Elas sabem o que fazer Elas sabem como fazer E elas têm um know-how muito forte Marcela, algumas cidades As prefeituras já fazem convênios Com essas associações igual a sua Para cuidar desses dependentes químicos Inclusive é uma meta do governo até federal Com relação a fazer esse tipo de convênio Poder público e clínicas particulares No caso a sua Que já é uma clínica consolidada aqui na nossa cidade E até pela sua credibilidade A gente até fala bem da sua Porque até o método de você trabalhar Mas é importante essa parceria Que está sendo, vamos dizer Cogitada entre as clínicas e os poderes públicos Então, isso já está sendo ventilado É uma portaria do SUS Hoje da Secretaria de Saúde do Governo Federal Que o município arque com os seus dependentes E já fomos procurados Existem algumas propósitos Mas nada consolidado ainda Muito obrigado, Marcelo Sucesso, parabéns O evento está maravilhoso Mas pode ir lá no seu Curtir sua festa Muito obrigado Meu pai, minha mãe, minha esposa Quero agradecer muito eles estarem aqui hoje E agradecer você A maior variedade em medicamentos E os melhores preços Só na Farmaz A mais completa perfumaria Só na Farmaz Todas as vantagens e os serviços Que só uma rede do tamanho da Farmaz Pode oferecer Só na Farmaz você encontra Olha só Um mês de março É o nosso mês Um mês das mulheres Comemore com as ofertas exclusivas Farmaz Venha conferir Mais saúde, mais ofertas e mais economia Isso é Drogaria Farmaz Eu me orgulho de ser farmaz SOS Casa da Praia Planejada e estruturada para resolver os problemas da sua casa Planos para limpeza de piscina e jardim Caixa d'água Telhados Calhas E piso externo Elétrica e hidráulica Instalação de ventiladores Chuveiros, torneiras e muito mais SOS Casa da Praia Avenida Padre Anchieta Número 5.412 Loja 4 No Parque Turístico Em Peruíbe Telefones 3458-1875 Ou 9612-3510 SOS Casa da Praia Lembo Piscinas O melhor lugar pra você Produtos químicos e acessórios em geral Artigos para jardim Iluminação Bombas e filtros Conheça a nossa linha de aquecedores para piscinas E atenção Construímos sua piscina com qualidade Lembo Piscinas Com Zé de Própria Da Avenida Padre Anchieta Número 1543 No Centro Em Peruíbe Telefone 3455-2548 Lembo Piscinas Pra sua família Diversão e lazeria Você procura um restaurante confortável Delicioso Saboroso Com várias diversidades de comida Lanches, porções e pizza Você encontrou Leblon Self Service Saladas Diversas carnes Como picanha Alcatra Entre outras Hum, tem mais? Tem Servimos jantar Pratos executivos com grelhados Deliciosas pizzas Feitas especialmente pra você E vários tipos de lanches e porções Venha saborear as nossas delícias Atendemos em 3 endereços Restaurante Leblon Aqui o cliente sai satisfeito O trato que seu carro precisa Você encontra no Lava Rápido Expert Duchas, polimentos, cera manual, cristalização e muito mais Todos os tipos de lavagem de motos e carros Trabalhamos sempre com melhor atendimento Profissionais capacitados conforme a legislação brasileira Limpeza automática e estacionamento Lava Rápido Expert Sistema leve trás e a qualidade que você procura Atenção garotada de 5 a 15 anos, meninos e meninas Venha fazer parte da escolinha de futebol Impacto Treinos, condicionamento físico e aulas práticas com professores de educação física Participe de competições internas e externas e amistosos Não perca tempo Escola de futebol Impacto Saia você um craque de bola Então Marcelo, parabéns nesses 15 anos da sua associação Pela credibilidade Pela pessoa que você é Pela responsabilidade de você para com esses dependentes químicos Agora eu gostaria que você desse o seu endereço, seu telefone E até a participação do empresário Falcone Que você deu os seus espaços Fez uma parceria com a associação Padre Leonardo Nunes Que foi um sucesso total, gente Vocês viram aí as imagens O Jorge é o que eu falo, ele sempre sai na frente Isso eu canso de dizer quando eu venho aqui Mas eu gostaria que você agradecesse ao Jorge Seu endereço, seu telefone Olha, eu vou divulgar para vocês nosso endereço eletrônico Que aí vocês podem até conhecer o nosso trabalho É www.leonardonunes.org.br Lá tem todos os projetos desenvolvidos pela nossa entidade E também o www.recantovida.org.br Meu amigo Jorginho aqui Eu chamo ele de Jorginho e o filho de Jorjão Eu faço ao contrário Eu quero agradecer muito, né? Que ele foi muito gentil com a gente aí Cedeu o espaço Acho que tanto ele quanto eu não esperava tanta gente, né Jorginho? Mas é aquilo, como você falou A credibilidade fez o sucesso desse evento Obrigado, Jorge E pode ter certeza que nós vamos fazer mais um aqui Jorge, agora... Pera, não sai daqui não É rápido Jorge, agora é o seguinte Gostaria que você mandasse um recado Nesses 15 anos, tá? Da Associação Padre Leonardo Nunes Na pessoa do Marcelo E assim, foi um sucesso total esse evento, né? É, sucesso total Eu admiro muito o trabalho do Marcelo faz tempo Antes de ter o espaço aqui E eu sempre estou disposto a ajudar Porque as pessoas esquecem Que essas pessoas são marginalizadas pela sociedade E na verdade isso é uma doença Enquanto o pessoal encarar isso como uma doença Entendeu? O país não vai pra frente E o trabalho dele é muito bonito aqui na cidade Só tenho a agradecer, tá? Jorge, é assim Você sempre cuida, ajuda É parceiros, né? De várias... Como foi o caso do curso de pizza, né? Pra formar pessoas Agora ajudando o Marcelo Na Associação Padre Leonardo É... Que é o Recanto Vida Mas assim Existe algum segredo? Porque assim Tudo que você põe a mão Vira ouro Hoje realmente é assim Foi... Eu acho que ninguém esperava Eu achei que chegava aqui Chegasse aqui Ia ter umas 100 pessoas Tinha quanto aproximado, Marcelo? Acho que umas 230, né? 230, por aí 230 sem contar comigo, hein? Então assim, Jorge Realmente foi um sucesso Parabéns pela sua iniciativa Né? Porque foi... É... Foi um evento beneficente E contando com a colaboração Do empresário Jorge Falcone Muito obrigado, Jorge Sucesso Obrigado vocês É aquilo que eu falo Eu retribuo o que a cidade me dá A cidade me dá amor Eu retribuo amor pra cidade Eu gosto muito dessa cidade Agradeço de coração Muito obrigado Parabéns pela sua iniciativa Obrigado Então vamos encerrar essa matéria Aqui no restaurante Pizzaria Falcone Nessa noite beneficente Nos 15 anos Da associação Padre Leonardo Nunes O... O... Recanto Vida Tá? Muito obrigado a todos vocês Então são empresários Como Jorge São pessoas como Marcelo Que merecem o nosso respeito Então vamos terminar Essa matéria Mostrando um pouquinho Das imagens Aqui... Aqui... Nessa noite maravilhosa Aqui no restaurante Falcone Agora o coral vai cantar Vamos a um pequeno intervalo comercial Depois e já voltamos Muito obrigada a todos vocês Música 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 do Senhor, Espírito, Espírito, ó Espírito, me dê-te como um pouco, como um tanto, bem como em Tentecostes, bem Tentecostes, e em Chiquinho, na glória do Senhor. O programa Mulheres em Destaque. Música